Boa noite. Eu não gostei muito dessa câmera aí não, viu? Eu tava vindo pra cá, eu vi um negócio meio claro na minha cabeça aqui. Eu falei assim, o que é isso, senhor? Será que tudo isso é falta de cabelo? Ela tá me apontando muito, eu não gostei dela não. Antes eu gostava dela mais. Mas boa noite a todos. É sempre um grande prazer estarmos aqui na casa do senhor, né? E podemos testemunhar e podemos enriquecer juntos com a palavra do senhor nossos conhecimentos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do amor, né? O que é o amor, né? Pra muitos, tem esfriado, né? O amor, ele tem faltado, né? Até mesmo dentro de alguns lares, né? E hoje, dentro do lar da Ariane, ela tá sentindo um tanto do amor, né? Porque ela tá podendo pôr a mão, né? Cheirar, apertar, abraçar, né? É um amor que é comparado com o do senhor, né? É um amor puro, né? De uma mãe para com a sua filha, de um pai para com a sua filha, né? E esse amor, ele tem que se espalhar. Não diminuir, né? Mas como que a gente pode espalhar um amor sem falar nele? Com atos, né? Com gestos, praticando, né? Praticando o amor. Muitas vezes, a gente, quando pratica, a gente se torna especialista em amar. Jesus era especialista em amar, né? Jesus, ele tinha facilidade em amar o próximo porque ele praticava. Ele praticava. Ele olhava para alguém, ele procurava a melhor necessidade para demonstrar o seu amor para a pessoa. Qual que é a maneira mais fácil de você demonstrar amor para o seu próximo? É você se preocupar com ele, né? É você atender quando ele está necessitado. Não é difícil você encontrar pessoas que precisam de amor. Não é difícil. Você, às vezes, fica esperando nós, né? Não falo você sem me incluir, não. Nós, às vezes, ficamos esperando uma oportunidade magnífica de demonstrar amor para o próximo. Ah, mas se aparecer esse... Que nem, às vezes, a gente vê uma imagem no YouTube, né? De uma pessoa parando, entregando um pãozinho para uma criança bonitinha, necessitada lá, tal. As sombras, apareceu uma oportunidade dessa, eu vou demonstrar meu amor para o meu próximo. Sabe? Hoje, temos dentro da nossa cidade, dentro da nossa sociedade, pessoas que se você sair dessa porta da igreja para fora, pessoas que precisam de amor. Pessoas que, se você parar um pouquinho para ouvir, pessoas vão te surpreender com histórias que eles estão vivendo, com desafio que eles estão vivendo e com como você poderia, com palavras, melhorar o dia daquela pessoa. Sabe, queridos, o amor, ele é a base de tudo. O amor é a base de tudo. Eu ia ler um trechinho da Bíblia, já falando de amor, mas eu quero entrar em outro trecho. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Ezequiel 28, o versículo é o 14 e o 15. Ezequiel 28, o versículo é o 14 e o 15. Se quiserem ler no 28, o 14 e o 15. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Sabe de quem estamos falando? De quem? Lúcifer, né? Hoje, Satanás, né? O diabo. O versículo anterior, volta o 14 para mim. Você foi ungido como um querubim. Guardião. Sabe? A pessoa, quando ela é ungida, ela é separada para aquilo. Uma pessoa que guarda, ela foi ungida o guardião das cortes celestiais, né? Era lá que ele habitava. Pois, para isso, eu o designei. Deus designou esse querubim. E vocês sabem que o querubim, ele já é um anjo de destaque, né? O querubim, né? Ele já é um anjo de destaque. Mas esse era ungido, esse anjo. Era um anjo ungido. Sabe o que eu estava falando hoje com o meu filho? Hoje eu estava conversando com o meu filho. Que existem maneiras da gente amar, né? Porque não é sempre que você passa a mão na cabeça que você está amando, né? Muitas vezes você não passa a mão na cabeça e é uma maneira, um gesto de amor para com o seu filho. Sabe? Quando Deus separou esse anjo, ele separou por amor. Ele colocou esse anjo separado para desenvolver aquilo que ele foi designado, proteger e guardar. Esse anjo, ele tinha alguns privilégios no céu. Por que ele era chamado de um anjo de luz? Sabe por quê? Porque lá na glória, a luz do trono do Senhor, ela clareia todo o céu. E ele ficava no monte santo de Deus. Esse anjo que foi separado para o querubim, né? Guardião. Pois para isso eu o designei. Ele ficava lá no trono, lá de Deus. Sabe? O amor, ele é uma faca de dois gumes. Vocês já viram um casal? Quando estão no seu começo, né? No seu relacionamento. Eles se amam, né? Eles se atraem, eles se respeitam. Mesmo que, às vezes, a outra parte venha a pisar na bola, né? Mas, por amor, né? A pessoa acaba compreendendo, respeitando, levando. Vamos, né? Novamente, por amor. Da parte de Deus para com esse anjo, tinha muito amor. Muito amor, muito respeito e queria tudo de melhor para com ele. Lúcifer, ele teve momentos lá no céu, na glória, de muito louvor. Porque ele era um querubim, regente do couro celestial. Eu imagino esse anjo preparando um louvor para agradar a Deus com tanto carinho, com tanto amor. Ele sabia como era amar a Deus. Ele sabia. Só que, no momento que ele decidiu ser maior do que esse Deus, foi o problema para esse anjo. Mas ele tinha uma decisão. Ele poderia amar e mudaria totalmente o rumo da vida desse anjo. Ele poderia amar esse Deus. Ele poderia amar esse Deus e abrir todo o seu coração para esse Deus que o criou com tanto amor e carinho, que o separou para ser um guardião e falar com esse Deus aquilo que estava se passando dentro do seu coração. E eu tenho certeza que esse Deus de amor tomaria um outro rumo para a vida desse anjo. Sabe? O amor é a base de tudo. Mas ele escolheu odiar. Porque o amor, ele tem esse contraste. Ele tem esse contraste. Você ama. De repente, quando vira o jogo, você odeia. De um lado, um coração quebrado e de outro, um coração odioso. E estava fazendo tudo ao contrário do que é aquilo que o amor que Deus o ensinou prega. Sabe, queridos, esse anjo, até hoje, Ele, de guardião, a um anjo destruidor. Até hoje, ele se rebela contra Deus. Só que hoje, para ele, só resta a morte eterna. Para nós, não. Você e eu temos a chance, temos a oportunidade de amadurecer o nosso amor um pelo outro. Muitas vezes, quando eu e você passamos por algum desafio muito grande, você escolha amar ao invés de odiar. Mesmo que seja difícil, porque tem coisas que são difíceis a gente amar. Tem coisas que são difíceis. Olha, quando Deus, Ele pede para que você ore para sua esposa, para o seu filho, para o seu parente, mesmo que você não tenha muita afinidade com esse parente, ainda vai. Mas, irmãos, quando pede para orar para uma pessoa que é ácida, para uma pessoa que é amarga, uma pessoa que só te fez o mal, põe à prova o nosso coração. Mas põe à prova de um jeito bom. De um jeito bom. Porque ao passar por essa experiência, você sobe um degrauzinho em sentido ao amor. Um degrauzinho em sentido ao amor, é o próximo. É inacreditável o que o amor pode fazer. Inacreditável. Esses dias, a minha esposa trouxe uma pregação, na pregação dela, ela trouxe um homem que era um psicopata. Um psicopata, ele não apresenta sinal de afinidade, de amor. Ele é um cara meio neutro de sentimento. Ele não tem sentimento. Você pode, às vezes, chegar e maltratar, falar tudo aquilo que você pensa dele, ele vai continuar olhando para o seu olho com serenidade. Do mesmo jeito que nada estivesse acontecendo. Parece que aquilo bate numa muralha, numa... não tem sentimento. Queridos, esse homem matou aproximadamente 35 mulheres. Esse homem... Muitas pessoas lá, quando vai a júri popular, lá dentro dos Estados Unidos, eles abrem para os parentes, está sentado nos bancos, e eles têm a oportunidade de dizer algumas palavras para essa pessoa. E muitos deles levantaram para falar com aquele homem e falou muita coisa feia para ele. E ele continuou sentado do mesmo jeito que ele estava, ele continuou. até que levantou um senhor. O senhor, ele tinha uma barbona branca e ele veio até a frente de onde que eles ficavam falando, que era mais ou menos como esse púlpita. E a pessoa ficava bem diante, bem diante dele, assim, e ele disse para esse homem, falou assim para ele, falou assim, olha, você está fazendo eu colocar em prática algo que Deus me incumbiu de fazer. É de amar o meu próximo incondicionalmente. Sabe? a hora que esse homem terminou de falar tudo aquilo que ele disse, ele virou para esse psicopata e disse, falou assim, olha, eu te perdoo. Naquele momento o psicopata chorou. Naquele momento o psicopata se emocionou. Porque de todas as palavras duras que esse homem já havia escutado, ele nunca tinha escutado uma palavra de amor. Ele nunca tinha escutado mediante a tão crueldade que ele fez uma pessoa que tivesse compaixão dele, que tivesse amor por ele. Sabe, queridos, a base de tudo é o amor. Abra sua Bíblia em Tiago 2 8 Tiago 2 8 Pode ler. Se vós contudo observais a lei e rege a segunda escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Amei o seu próximo como a ti mesmo. Sabe, eu quero que abram também em Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo amém os inimigos amém seus inimigos e orem por que eles eu estou lendo e os perseguem. Bom, eu porém vos digo amei a vossos inimigos bem dizei os que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é uma lei difícil de colocar em prática. Mas é uma lei que muda toda a base do entendimento. Porque a gente está acostumado muito com toma lá tacar. Então dá aqui uma resposta mal a gente retribui com a outra para que a gente possa se sentir melhor. Mas o que Deus está dizendo para a gente fazer é o oposto disso. Para que a gente tenha compaixão daquele que nos maltrata. Para que a gente tenha amor por aqueles que nos perseguem. Sabe? Não é fácil. Não é fácil. Mas quando Deus pede eu aprendi uma coisa. Quando Deus pede faz mesmo sem entender. Porque ele é Deus. Se você não entender muito bem ao certo ao pé da letra aquilo que você vai fazer faz mesmo assim. porque Deus falou para fazer. Faz porque é certo e Deus disse para fazer. É certo. Eu não tenho totalmente o entendimento de uma pessoa que me prejudicou e me persegue. Eu não tenho totalmente o entendimento de perdoar ou orar por essa pessoa. Eu não tenho. Mas eu faço porque Deus falou para fazer. E o certo sempre vem da boca de Deus. E quando você passa a viver o certo mais para frente você começa a entender o porquê que ele te pediu isso. Sabe queridos em nosso meio hoje a gente tem negligenciado até mesmo dentro da nossa casa temos negligenciado o amor o amor ele é para ser como eu disse no começo ele é para ser treinado ele é para ser exercitado para que você consiga ser amável todo o tempo com as pessoas e muitas vezes a gente passa dias do lado da pessoa que a gente convive e não diz para ela um eu te amo né e eu estava escutando aquela sala 57 estava assistindo e eu podia aprender muito com aqueles pastor viu são pastor muito muito bom aquele Wagner lá ele é fora da casinha como se diz né o cara é muito bom e ele disse que a gente falar que ama todos os dias sabe ele diz assim para a gente fazer vamos tentar fazer olha para a pessoa do seu lado e diz eu te amo eu te amo agora você olha para ela de novo e diz assim você é a imagem e semelhança de Deus sabe você é a imagem e semelhança de Deus e hoje olha para ela de novo e hoje eu amo mais a Deus porque você existe sabe parece que não mas o que vocês sentiram agora dentro do coração é o poder que o amor causa quando ele sai da teoria e vai para a prática é isso que o amor pode causar em pessoas que não conhecem a Jesus é isso que o amor pode causar com pessoas que estão aí fora pensando em tirar a sua própria vida sabe palavras 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 bem aplicada palavras bem encaixada com gesto de amor na hora certa e você não precisa de ir no outro lado do planeta para fazer isso você viu que você do lado tinha uma pessoa que queria escutar que você amava sabe é justamente isso que essa noite eu vim fazer aqui eu vim mostrar aquilo que eu aprendi dentro da sala 57 e o amor ele precisa de ser praticado o amor ele precisa de ser treinado para que você seja mais parecido com Cristo sabe esse Wagner ele perguntou para um pastor como que ia a comunhão dele e o pastor respondeu vai bem eu tenho feito ano bíblico né eu tenho também estudado a meditação tenho feito a lição da escola sabatina a minha comunhão vai bem mas o pastor não era isso que o pastor queria ouvir o pastor queria ouvir e falar assim olha eu estou amando mais eu estou me sentindo mais parecido com Cristo porque eu estou amando mais eu estou também praticando eu estou dizendo todos os dias para minha esposa que eu a amo e ela é a imagem e semelhança de Cristo e eu amo mais a Deus hoje do que porque ela existe sabe ele queria escutar coisas práticas da comunhão o que a comunhão está causando dentro do coração desse pastor porque você ter a comunhão é uma obrigação do cristão mas a prática é um dever a prática é o dever de que você aprendeu daquilo que você foi ensinado a prática vai fazer com que você seja mais semelhante a Jesus você praticando o amor que Jesus ensinou você vai ser mais semelhante a ele você vai melhorar a convivência diária você vai melhorar o seu relacionamento com Deus amém queridos a escolha é como eu disse sempre está a porta do cristão sempre você tem os dois lados você pode pegar essa mensagem de hoje e deixar ela de lado ou você pode pegar essa mensagem de hoje e começar a praticar a praticar e a praticar e a praticar não volte mais atrás ame cada vez mais incondicionalmente e quanto mais você amar mais você vai descobrir maneiras de amar e quanto mais você amar melhor a sua vida vai ficar amém a praticar e a praticar e a praticar e a praticar